O que é a Cidade do Chão? A Cidade do Chão É o que é a Cidade do Chão O que é a Cidade do Chão? Vamos! Vamos! Ai, meu Deus! Vamos! Ai, vamos? Oi! Tá saindo, o papai coloca. Para, para, para! O papai coloca a sonora direito. Pega, para! Vai com certeza, vem! Ah, não, levanta, do chão! Levanta, levanta, levanta! Levanta! Levanta, menina Levanta, menina Vem, levanta, papai Vem, papai, vem Vem, papai Vem Vem Vem, gordinha Vem Vem Dá a mão, papai Vem, papai